Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, no nosso 36º ano de reuniões consecutivas, a reunião de número 1508. Então, hoje é um dia especial que a gente tem uma ex-aluna que já participou dessas reuniões como aluna, agora fazendo a apresentação. E eu gostaria de convidar o professor Zé Augusto para fazer a apresentação da nossa palestrante de hoje. Zé, é com você. Então, com todos os conflitos de interesse... Flávia? Estou ouvindo, estou ouvindo. Com todos os conflitos... Porque parecia que tinha frisado aí. Com todos os conflitos de interesse e vieses possíveis e imagináveis, é uma honra muito grande apresentar a Flávia, sobrinha. O currículo dela está aí, eu acho que vocês já viram, um currículo bastante bem, eu diria, vivido. Ela viveu nos últimos anos em grandes instituições e contribuiu. Atualmente está a nossa colega lá na Universidade Federal de Sergipe. E eu queria dizer a ela que tenho certeza que o avô dela está aqui assistindo essa apresentação, eu estaria muito feliz se pudesse assistir Flávia apresentando na reunião de cardiologia. Ela teve a oportunidade de examiná-lo ainda quando residente de geriatria, quando ela vinha para Aracaju, a gente trocava ideias sobre a condução do caso de meu pai. Eu também queria dizer que, em 2027, a minha consulta geriátrica já está marcada. Assim que eu ganhar aquele cartãozinho azul de estacionamento, eu já tenho uma consulta marcada com essa geriátra, que eu confio muito. E o título é bem provocativo, né? Cognição e coração. Eu acho que a gente pode até, do ponto de vista metafórico, pensar que coração é esse. Não só o coração, bomba, órgão, vaso e etc. Mas é muito importante que a cognição e a condução, eu diria, de um paciente, a condução ou da tomada de decisão, ela esteja também, de certa forma, embebida desse coração afetivo, desse coração que cuida, desse coração que zela. E eu acho que é um pouco a definição da geriatria, né? A geriatria é aquela especialidade que, numa fase que o indivíduo talvez esteja mais vulnerável, ela vem para cuidar de uma forma bastante integral do paciente. Eu, talvez hoje, seria minha segunda especialidade, né? Eu diria que, se não fosse cardiologista, provavelmente eu me enveredaria na geriatria. Eu acho que tem outros aqui também que fazem isso, né? Que também, a geriatria Sousa participa da sociedade, o Celi também, né? Sou famoso, Augusto, sou fundador do DECAGE, né? DECAGE. Não quer dizer que seja velho, não, mas fundei lá o DECAGE, há alguns anos atrás. Então, eu diria que esse título está muito bem-vindo aí para a gente fazer essa reflexão, Cognição e o Coração. Fala com você aí, a tela é sua, com o DECAGE. É bom, realmente, só posso agradecer essa introdução que é muito generosa e afetuosa ao mesmo tempo. É, realmente, é um desafio a mais começar com esse conteúdo de emoção mesmo, né? Com essa colocação, que realmente ele, né? O Zé Augusto Barreto, né? Que já se foi, é um... Acaba sendo um grande exemplo um pouco do... Exatamente do que eu vou falar hoje aqui, né? Quem conheceu de perto a história nos últimos anos sabe que muito do que está aqui é exatamente a trajetória que eu pude observar como... familiar e médica ao mesmo tempo, que eu observo atualmente também nos pacientes que eu tenho a honra de poder cuidar e de tratar, né? Então, agradeço demais a possibilidade de falar aqui sobre isso. E, realmente, a intenção do título foi provocar um pouquinho, né? Trazer essa possibilidade de conectar esses dois centros que comandam o nosso organismo de uma certa maneira e que se conectam de uma forma muito mais próxima do que se imaginava no passado, né? Já existia essa clara conexão entre esses dois centros reguladores, então, esses relógios mestre, né? No nosso organismo, mas hoje em dia é mais ainda. E trago um pouquinho também do aspecto, desse espectro que existe na parte cognitiva, do delírio e demência que é tão comum para nós como geriatras, mas que acaba invadindo a prática de todos nós como médicos, seja no hospital, seja no cuidado ambulatorial, tá? E não tenho nenhum conflito, tá? Nessa apresentação. E toda a ideia inicial vem justamente desse processo, que eu acho que a própria cardiologia, não só a cardiologia, outras especialidades, vem se aprofundando, mas a cardiologia, a oncologia, é de uma forma muito especial, nessa busca por um cuidado mais amplo, mais integrado e multidisciplinar, né? Então, a visão desse artigo do Jack de 2018, que eu achei extremamente geriátrica, interessante, né? Na visão, enquanto visão do atendimento ao idoso, é a ideia de que se a gente focar unicamente, aqui nesse caso, na doença cardiovascular, a gente acaba perdendo muito do que aquele paciente necessita de cuidado, né? E no momento em que a gente enxerga a visão multidisciplinar, multiprofissional também, né? Não só entre as disciplinas médicas, mas também integrando outros profissionais, a gente consegue criar um plano integrado que verdadeiramente aborda, não só o centro, que seria colocando aqui a doença cardíaca, mas toda a periferia que envolve o indivíduo, que nesse caso aqui eu destaco o cérebro, né? Então, desde esse artigo de 2018 do Jack, de uma visão que vem se elaborando ao longo do tempo, a gente sabe dessa conexão e da necessidade de abordar esse aspecto nos pacientes cardiológicos, mas também de outras especialidades como um todo na faixa etária idosa. E aqui as quatro perguntas principais que eu vou tentar elaborar, refletir um pouquinho na apresentação, é em primeiro lugar qual a relevância atualmente, nos estudos atuais, da neuropatologia vascular para a ocorrência de síndromes demenciais, se os fatores de risco cardiovascular associam-se de fato a desfechos cognitivos e de que maneira que ocorre essa associação, se o tratamento da hipertensão, que seria o principal fator de risco nesse contexto, e de outros fatores, né? De maneira muito breve, se reduz a incidência ou ocorrência de delírio e demência e qual a relevância do quadro de delírio, um assunto que é muitas vezes negligenciado, né? Muito mais do que o quadro demencial, acaba ficando bem oculto aí nas avaliações e na rotina de cuidado, se existe uma relevância do quadro de delírio no paciente com doenças cardiovasculares. Como vocês podem ver, a ideia não vai ser esgotar, aprofundar demais em cada um desses pontos, mas trazer uma visão geral para que a gente possa discutir também um pouco ao final da apresentação. Então, só para revisar um pouquinho alguns conceitos, já que eu sei que a maioria dos presentes são da área da cardiologia e podem não estar familiarizados com alguns dos termos que se usa na parte de cognição, então aqui a gente enxerga a evolução cognitiva de um paciente, de perda cognitiva dentro de um espectro mesmo, né? Então, a gente tem um indivíduo cognitivamente normal, a gente tem a pessoa que apresenta uma queixa cognitiva, mas que não tem qualquer alteração em baterias neuropsicológicas específicas, então ela é enquadrada como uma pessoa que possui declínio cognitivo subjetivo, então existe uma percepção de perda cognitiva, mas essa perda não é objetivamente detectada por instrumentos capazes de perceber essa alteração. Os pacientes com declínio cognitivo subjetivo, um certo percentual de risco, vai evoluir para comprometimento cognitivo leve, que no inglês houve uma mudança dessas nomenclaturas, mas eu falo já já, tá? Mas o comprometimento cognitivo leve já sai um pouco do envelhecimento normal, tá? A gente já entra numa linha mais patológica do envelhecimento, enquanto que o declínio cognitivo subjetivo pode ser unicamente do envelhecimento normal cerebral, e aqui no comprometimento cognitivo leve, a gente vai ter uma alteração do teste cognitivo, mas sem nenhum impacto funcional, então o paciente vai conseguir desempenhar todas as tarefas do dia a dia, das mais complexas às mais básicas, mas ele vai ter uma alteração no teste cognitivo específico. Não são todos os testes que conseguem detectar o comprometimento cognitivo leve, que a partir de agora eu vou chamar de CCL, que é a sigla que a gente utiliza, mas existem alguns testes, inclusive de consultório, que a gente faz para rastrear essa condição, tá? Nesse momento aqui, apesar de que de forma geral a pessoa se encontra independente, aquela alteração cognitiva não impacta no dia a dia, pode ser necessário um esforço maior para realizar alguns tipos de tarefa, então isso pode acontecer, mas ainda não atravessa o limiar da independência, tá? Ela mantém-se independente nesse momento. À medida que o comprometimento cognitivo leve evolui, o quadro demencial se instala em que a gente consegue ver uma perda cognitiva já mais expressiva, já visível em testes cognitivos mais rotineiros, e aí sim uma perda da independência, que começa para atividades mais instrumentais, complexas como realizar cálculo, transação financeira, pegar um transporte, né? e vai evoluindo, então, para a perda da independência no aspecto mais básico de autocuidado. Então, esse é o espectro que se observa nos pacientes que vão convertendo, né, para a demência, não é todo mundo que tem CCR que vai converter para a demência, mas um percentual anual, mais ou menos de 10%, acaba convertendo, e já no quadro demencial fica um pouco mais claro a possibilidade de identificar a etiologia, os dois carros-chefe aqui, carro-chefe Alzheimer e vascular, número um Alzheimer em segundo lugar, vascular, e outras demências que acabam surgindo na prática, né, por corpo de leví, demência frontotemporal, dentre outras. E no meio dessa trajetória, tanto do indivíduo normal, quanto no paciente, em qualquer momento desse espectro aqui, pode-se apresentar o quadro de delírio, tá? Então, delírio 1 é uma alteração neuropsiquiátrica aguda que se desenvolve, é uma síndrome neuropsiquiátrica que se desenvolve em qualquer momento dessa trajetória, tanto no paciente normal, quanto no paciente no outro polo demencial, e que vai trazer um prejuízo para esse indivíduo, é um marcador de gravidade, é um fator independente de pior prognóstico, como a gente vai ver rapidamente na frente, tá? Mas aqui só para trazer o caráter mais crônico, normalmente progressivo, da demência e o aspecto mais agudo, invadindo aí a trajetória de vida ou cognitiva do paciente, que é o quadro de delírio 1. E quando a gente pensa em demência, é impossível não mencionar a epidemiologia, porque ela é marcante, tá? Então, a expectativa, não só por envelhecimento populacional, mas por mau controle de fatores de risco, é de que haja um valor três vezes maior dos indivíduos com demência em 2050 e um crescimento ainda mais rápido nos países em desenvolvimento, tá? Como é o caso do Brasil, mas da América Latina como um todo. Então, essa percepção relacionada à América Latina tem sido muito falada nas últimas publicações mais epidemiológicas, mais de saúde pública, o que realmente a América Latina, nas estimativas atuais, é a região que vai ter o maior percentual de aumento, mesmo dentre as regiões de baixa e média renda. Então, a América Latina vai ser a região, um verdadeiro caldeirão de alteração cognitiva e demência. E, de novo, um dos principais fatores, se não o principal, é o mau controle de fatores de risco, em especial fatores de risco cardiovascular. Então, essa apresentação aqui, de fato, não é à toa, né? Temos toda uma janela de possibilidade, como a gente vai ver no final, né? Se tudo se confirmar, que a possibilidade de uma intervenção em fatores de risco cardiovascular pode levar a uma mudança nesse panorama aí, nos próximos 25, 30 anos. Então, a perspectiva na América Latina é um aumento de 58% para 71% do que era estimado, né? Aqui era o estimado em 2010, mas o estimado agora é que vai para 71% de aumento de quadro demencial na nossa região. E, quando a gente olha aqui, eu trouxe como protótipo, claramente, o comprometimento cognitivo vascular, né? Já que a gente está dentro de uma sessão cardiológica. Então, quando a gente olha para a fisiopatologia do comprometimento cognitivo vascular, a gente sabe da influência dos fatores de risco, de estilo de vida, também a presença de algumas variações, variantes genéticas que fazem parte, que leva, que vai levando, ao longo de um tempo, à doença de pequenos e grandes vasos. Então, o comprometimento cognitivo vascular, ele é... Pessoal, desculpa, tem algum microfone aberto, tá? Não sei de quem é. Sério? Você já chupou quantos? É que a Flávia está dando aula, e meu telefone está com a mão. Ô, Ju. Eu já tive o mudo dela, viu, pessoal? Pronto, pronto, combinado. Então, a gente tem uma doença de pequenos e grandes vasos que vai se desenvolver, em grande parte, por lesão de substância branca, microinfartos, microhemorragias, ou por infartos extensos, e também levando a um processo de atrofia cerebral, tá? Por isso que o comprometimento cognitivo vascular, ele acaba entrando numa divisão, a sua divisão clínica, de manifestação clínica, tem total correlação com a maneira como essa doença de pequenos ou grandes vasos se manifestou. Então, a gente tem a doença subcortical, de substância branca, tem a versão lacunar, por infartos lacunares, junto a essa substância branca, a gente tem a demência pós-AVE, que se desenvolve até seis meses depois de um evento cérebro vascular agudo, tem a demência multi-infarto pela presença de várias lesões de infarto, um pouquinho mais extensas. Então, são pelo menos três ou quatro formas de apresentação desse comprometimento cognitivo vascular, mas que todos, todas essas formas de apresentação vão remeter para a mesma, quase sempre para a mesma, o mesmo conjunto de fatores de risco, apesar de haver algumas variações. Então, aqui eu trouxe do lado, né, olhando esses tipos de alteração vascular, então a gente tem a demência vascular já instalada, a gente tem a demência pós-AVE e também temos demências não especificadas ou a demência de Alzheimer. Lembrando que, apesar de ser predominantemente neurodegenerativa, a alteração cardiovascular tem correlação, inclusive com grau de neurodegeneração. Então, o componente microvascular em especial tem também uma participação muito forte na fisiopatologia da doença de Alzheimer. Então, aqui a gente vê que a idade é fator de risco, claro, para tudo. A gente tem a presença do tabagismo, né, como fator de risco estabelecido também para Alzheimer, por exemplo. Tudo que está em roxo aqui é uma evidência estabelecida, tá, de fator de risco. E alguns fatores de risco mais clássicos, né, hipertensão na meia-idade vai para os dois, hiperglicemia, a inflamação como um todo, aqui o AVE, né, claramente vai ser a doença coronariana e a fibrilação atrial, doença periférica mais para a demência vascular. Mas aqui a gente vê essa interseção em especial com hipertensão e hiperglicemia e a obesidade que são alguns dos fatores que eu vou mais abordar aqui hoje, né. Então, pegando esses fatores como um todo, a gente entende o quanto que o controle clínico desses fatores de risco podem contribuir na redução da incidência tanto da demência vascular quanto da demência de Alzheimer. E quando a gente pensa na relevância da neuropatologia vascular em estudos anatomopatológicos de autópsia, como vocês sabem, a definição até o momento, né, a definição da etiologia da demência ela é definitiva, ou seja, ela é confirmada no anatomopatológico. As técnicas de avaliação por neuroimagem funcional com marcador estão evoluindo, mas especialmente para vascular ainda não se tem nenhum exame de neuroimagem disponível que a gente consiga determinar a carga vascular daquele exame de neuroimagem que acima daquilo a pessoa vai desenvolver uma demência ou aquela demência é 100% relacionada à neuropatologia vascular. Isso não é possível de ser definido até o momento, mas em séries de autópsia com anatomopatológico é bem mais concreto e possível o objetivo avaliar essa patologia. Então, a patologia vascular ela é encontrada em 34% a 50% das pessoas com DA. Então, aqui DA, doença de Alzheimer, tá? Então, vocês veem a grande proporção de doença mista que acaba existindo, né? A pessoa tendo o componente de doença de Alzheimer, de neurodegenação, de placa milóide, de emaranhado neurofibrilado e proteína tal, mas também uma patologia vascular muito expressiva. Imagine um texto dos pacientes que foram diagnosticados com demência vascular clinicamente durante a vida, no momento da patologia na autópsia, eles também têm patologia DA. Eles também têm evidência de amiloide tal, neurodegeneração, tá? Então, a correlação entre essas neuropatologias é muito próxima. Aqui, numa série anatomopatológica do Brasil, do Banco de Cérebros do HC, esse estudo, né? A gente vê aqui que na fase de CCL, que é o CDR05 aqui, CDR sendo o Clinical Dementia Rate, então você vê que na fase de CCL a patologia vascular que é essa em rosa tem um percentual até maior do que a patologia de Alzheimer pura, tá? Mas quando chega nos casos definidos de demência mesmo, que é esse valor de um para cima, a presença de demência de patologia vascular e patologia Alzheimer é muito próxima. E muito interessante ainda é a associação das duas, né? Então, a presença de doença de Alzheimer e demência vascular em associação é a principal causa de demência mista aqui. Então, a mensagem que a gente tira aqui, olhando a patologia, a prevalência de alteração anatomopatológica é muito mais próxima do que se imaginava clinicamente. Então, provavelmente, em muitos casos que eram tidos como doença de Alzheimer clínica, no anatomopatológico é muito mais misto do que puro Alzheimer ou puro vascular. A coexistência é muito maior do que a gente imagina e isso tem total relação até com a resposta terapêutica, a resposta de controle comportamental, a resposta ao uso de anticolonesterásico, que já não é tão boa, mas se a patologia vascular for predominante é ainda pior, tá? Isso explica muita coisa que se via clinicamente que só se pode afirmar mais pela neuropatologia. Não é à toa que agora fresquinho, não tem nenhum mês que a Associação de Alzheimer Internacional liberou um novo critério para a doença de Alzheimer e há um marcador fisiopatológico, os biomarcadores e os exames de neuroimagem com marcador, a partir desse momento, são considerados com mais força do que a evolução clínica, porque uma manifestação clínica de demência pode se associar basicamente a qualquer patologia, neuropatologia, tá? Então, cada vez mais aparecendo essa visibilidade do diagnóstico neuropatológico como essencial para os próximos passos de tratamento, de avaliação e condução desses casos demenciais. E aqui vocês veem que o odds ratio para a ocorrência de demência aqui baseado na lesão neuropatológica é de 4,5, né? Só perde aqui para o estágio mais avançado de BRAC, tá? Que vê a deposição de proteína amiloide que aí logicamente vai ser muito correlacionado no estágio bem avançado mas veja que logo depois a associação maior é com infarto lacunar mesmo mostrando essa importância da patologia vascular. Então, na verdade acaba sendo um contínuo, né? Neuropatológico no envelhecimento. Não é uma ou outra. A gente tem um quadro de inflammation, né? Que é essa inflamação crônica de baixa intensidade que acontece no envelhecimento uma pequena desregulação de citocinas que ali em baixo grau de caráter crônico vai evoluindo levando a uma doença endotelial e rigidez arterial que acaba alterando também vai caminhando junto com a alteração do clínice amiloide que tem a ver com inflamação levando a uma taupatia em segundo momento, né? Que é a patologia mais específica para Alzheimer é a presença de tal hiperfosforilada. Então a gente vê essa correlação esse contínuo que acaba existindo muito fortemente entre o envelhecimento a geriatria a cardiologia e a neurologia cognitiva de maneira muito expressiva. E aqui essa avaliação essa publicação na verdade de 2017 foi muito marcante na área de neurocognição e da geriatria como um todo também porque foi na verdade uma das primeiras vezes em que se compilou numa avaliação extensa de todas as avaliações populacionais estudos de coorte ensaios clínicos que existiam até o momento para se observar a presença de fatores de risco potencialmente modificáveis para a demência então toda aquela evolução que no passado era considerada inexorável não é possível prevenir a demência é uma fatalidade é uma alteração genética é uma neurodegeneração que a gente não tem controle na verdade se viu que existem sim fatores de risco potencialmente modificáveis para a demência mas um grande problema que acaba acontecendo é que eles se instalam de maneira geral na meia-idade exceto pela baixa escolaridade que realmente tem um fator atribuível populacional muito alto aqui é o mais alto junto com perda com perda auditiva então você vê que a baixa escolaridade é um grande fator de risco exceto essa alteração de escolaridade a maioria se instala na meia-idade e nem sempre as pessoas estão num controle adequado exatamente nessa faixa etária vocês da cardiologia sabem muito mais do que eu esse mau controle que existe de doenças básicas como a hipertensão então toda essa possibilidade de controlar de modificar o curso de um quadro cognitivo é extremamente importante e vejam a prevalência de fatores de risco associados à doença cardiovascular diabetes inatidade física tabagismo obesidade hipertensão dos nove aqui cinco são associados à doença cardiovascular e na atualização de 2020 foram acrescentados aqui ingesta alcoólica porque já se tinha uma evidência mais robusta de que a associação com demência era muito forte o trauma craniano em especial o trauma de repetição mas também um trauma craniano grave e único pode levar até meses depois do surgimento de alteração cognitiva e a poluição ambiental nesse caso do ar de grandes cidades então vejam que 40% dos fatores de risco já são considerados como preveníveis a grande diferença é o momento da vida em que eles vão ter maior importância hipertensão claramente na minha idade como eu vou mostrar agora para frente e outros como a tabagismo isolamento social inatidade física mais fortes na fase mais tardia da vida mas também acabam influenciando em toda essa questão metabólica cardiovascular do momento anterior então falando um pouquinho mais específico de hipertensão porque a grande maioria dos estudos de controle dos fatores de risco cardiovascular e desfecho cognitivo a grande maioria é com tratamento da hipertensão esse é um dos estudos mais interessantes ele avaliou o controle pressórico na meia-idade pacientes entre 44 e 66 anos o intervalo de idade era um estudo inicialmente com a intenção de avaliar o controle pressórico com uma intervenção terapêutica específica só que 15 anos depois da finalização do estudo eles convocaram os pacientes para fazer bateria cognitiva para avaliar como que tinha ficado a cognição desses pacientes baseado na trajetória da pressão da pressão arterial então eles dividiram em cinco grupos como vocês estão vendo aqui e avaliaram os pacientes com a idade média de 75 anos o intervalo aqui de 66 a 9 anos e fizeram duas visitas a visita 5 e 6 do estudo que já tinha tido toda a avaliação anterior com acompanhamento médio aqui de cinco anos mais ou menos e o que foi interessante é que eles viram que de fato a presença de hipertensão na meia-idade que seria esse subgrupo aqui o que vem primeiro aqui é o comportamento pressórico na meia-idade e a segunda o segundo aqui seria a pressão já na fase tardia depois dos 65 anos então de fato a hipertensão na meia-idade se associou a um risco a um hazard ratio de 2.8 quando o comportamento pressórico era de hipertensão também na fase tardia mas quando a trajetória pressórica era de hipotensão na fase tardia ou seja hipertensão na meia-idade e hipotensão em seguida o hazard ratio foi para 4.2 um achado que foi interessante curioso já havia esse receio essa suspeita de que a possibilidade de hipotensão um excesso de controle pressórico ou hipotensão por disfunção cardiciculatória por outras razões associadas com o envelhecimento pudesse piorar o desfecho cognitivo e aqui de fato foi demonstrado eles fizeram uma análise de interação para avaliar se a idade tinha modificação de efeito se o fato se o fato do paciente ter sido submetido a esse a esse a essa hipotensão e hipertensão mais cedo conferia um risco maior e houve interação nessa nessa análise com P de 0,2 ou seja a relação se manteve de forma expressiva quando a idade do baseline era menor que 74 anos ou seja quando nos pacientes que tinham sido avaliados mais novos e tinham sido expostos a essa hipertensão e seguida de hipotensão mais cedo eu achei interessante essa frase retirada do artigo que eles falam que o tamanho de efeito para o risco de demência considerando a hipertensão na meia idade foi próximo a apresentar um alelo APOEY4 que é um alelo associado a um risco de doença de Alzheimer então veja um tamanho de efeito enxergado dessa maneira um não modificável e um potencialmente modificável trazendo a relevância para o controle pressórico nesse contexto então essa trajetória de hipertensão e hipotensão se associou com demência e CCL fica esse questionamento se a hipotensão na fase tardia já era uma consequência da neurodegeneração ou se foi realmente um fator de risco então claramente fica esse receio de uma associação reversa mas em todas as análises de sensibilidade que eles fizeram de forma geral essa foi a única trajetória que se mostrou constante ou pelo menos próximo da significância estatística que foi a hipertensão com hipotensão essa modificação de efeito pela idade poderia ser viés de sobrevida e eles deixam muito claro que para generalizar esses achados para haver uma validade externa se considere apenas indivíduos com 70 a 80 anos que estão sendo avaliados com 70 a 80 anos na presente data e que não tem demência essa foi a população que foi possível extrapolar os resultados desse desse trabalho não foi avaliado a etiologia da demência mas se imagina que o fato de ser mais vascular ou de ser Alzheimer possa ter interferência nesse ponto eles colocam como uma possibilidade em um novo estudo e aqui também trazendo a relevância dos controles de risco do controle de fatores de risco cardiovascular eu trago os resultados do estudo Finger acho que a maioria deve conhecer que foi uma intervenção multimodal que envolveu uma intervenção nutricional exercício físico aeróbico resistido e também de equilíbrio treinamento cognitivo em sessões presenciais em grupo ou individuais e um monitoramento próximo do risco cardiovascular uma coisa que só acho que na Finlândia e na Suécia se consegue uma adesão super alta maior que 85% para intervenção nutricional foi basicamente 100% de adesão ao protocolo e aqui foi bem interessante porque houve com essa intervenção multimodal em vários pontos do cuidado ao mesmo tempo houve uma melhora de alguns parâmetros cognitivos houve uma melhora no score total ou seja na cognição global mas essa melhora foi mais expressiva ainda para a função executiva como vocês sabem está ligado a planejamento raciocínio crítico iniciação planejamento de atividades então nessa questão de função executiva e de velocidade de processamento foram os dois domínios cognitivos com maior impacto então houve um aumento de 83% na função executiva e de 150% na velocidade de processamento quando a gente pensa que esses são os dois domínios mais alterados ou mais precocemente alterados no comprometimento cognitivo vascular a gente consegue inferir que uma intervenção nesse contexto multimodal com controle de fatores de risco poderia sim e pode mudar a trajetória dessa demência vascular ou mais precocemente do próprio comprometimento cognitivo vascular sem a evolução para a fase demencial ainda e quando a gente pensa no tratamento da hipertensão isoladamente aqui com o medicamento tem essa meta-análise de 2020 que viu realmente todos os estudos com N maior que mil os pacientes sem demência ou pelo menos perdão sem CCL ou pelo menos sem demência no baseline e se viu que para o declínio cognitivo houve uma uma associação uma proteção do controle pressórico no declínio cognitivo apesar de ter sido modesto com toda a ressalva de se analisar uma meta-análise como essa sabendo que a maioria dos estudos são baseados em desfecho secundário tá então se não todos aqui na verdade então todo esse cuidado mas a mensagem mais importante que essa meta-análise trouxe é que pelo menos não houve uma associação com desfecho negativo cognitivo que às vezes é uma das preocupações ou seja eu posso tratar de forma intensiva pensando em desfecho cardiovascular sem prejudicar a cognição aparentemente muito seguro de não prejudicar e talvez ainda haja um benefício de reduzir essa perda cognitiva quando se olha aqui eu trouxe só para pontuar quando se olha classe de antipertensivo não há uma preferência tá então essa meta-análise de 2020 não viu diferença entre as classes de antipertensivo e ECA, BRAB beta-bloqueador canal de cálcio diurético então seria uma combinação de todas todos os medicamentos antipertensivos até o momento sem uma preferência por um ou outro e olhando bem rapidamente para outros fatores de risco metabólicos cardiovasculares aqui trazendo a hiperglicemia já que é uma das mais associadas em estudo observacional alteração cognitiva vejam que para para essa meta-análise aqui a qualidade de avaliação é bem inferior aos estudos de hipertensão então são estudos pequenos em termos perdão não pequenos mas curtos em termos de follow-up de tempo médio de segmento então às vezes poucos meses o que tem um segmento maior é um ano um ano e pouquinho e às vezes não é possível visualizar uma alteração cognitiva num tempo tão curto considerando a natureza crônica progressiva da maioria dos quadros demenciais então com toda essa limitação dessas avaliações mas ainda assim houve uma associação positiva aqui padronizando todas as escalas cognitivas utilizadas parece haver um benefício do controle glicêmico para o declínio cognitivo mas com várias limitações ainda seria necessário um estudo mais direcionado com tempo maior de segmento para se afirmar isso e também assim como os antipertensivos sem uma preferência por um antidiabético específico seria o controle glicêmico de forma geral para a S estatina não há qualquer evidência até o momento de que possa ter uma redução uma prevenção do quadro demencial aqui eu estou falando de prevenção secundária mesmo então da parte de terapia antitrombótica que aqui envolveu tanto antiplaquetário quanto anticoagulante não houve benefício no surgimento de demência e aqui foi considerado a neuroimagem de pessoas que tinham doença de pequeno vaso visível em ressonância mas mesmo assim não houve benefício uma qualidade ruim dos estudos incluídos e houve um risco maior de sangramento nos grupos de intervenção e aqui uma tentativa de polipil a combinação de antipertensivo com estatina nesse caso a simvastatina tentaram fazer uma análise fatorial uma RCT fatorial dividindo em grupos de comparação e nenhum grupo de comparação mostrou benefício em relação ao outro tanto polipil placebo polipil aspirina ou aspirina placebo então não houve benefício em nenhum dos grupos para o desfecho cognitivo mas nesse trabalho houve um benefício para desfecho funcional então os pacientes que receberam a polipil tiveram uma menor perda funcional ao longo do tempo apesar de não ter havido o benefício cognitivo tá então até esse momento da apresentação eu trouxe um pouco da evidência relacionada ao quadro demencial predominando a avaliação da demência vascular mas analisando as síndromes demenciais como um todo tanto a Alzheimer quanto o vascular e aqui eu queria para finalizar falar um pouquinho só do quadro de delírio que é uma das áreas que eu mais me dedico na geriatria que frequentemente como eu falei negligenciada e tão relevante em termos de impacto clínico para o paciente então dois slides só introdutórios para trazer alguns parâmetros importantes então a gente sabe que o quadro de delírio é uma síndrome neuropsiquiátrica aguda então tem critérios bem definidos para o quadro de delírio e de forma geral existe a interação entre fatores predisponentes que são aqueles fatores que o indivíduo traz no seu baseline que são alterações crônicas doenças crônicas uso de medicamentos polifarmácia mesmo desnutrição enfim qualquer alteração que o paciente tem cronicamente traz no baseline e os fatores precipitantes são justamente os insultos agudos que vão surgir em horas ou dias e vão levar ao gatilho do quadro de delírio lembrando que o termo de encefalopatia aguda deve ser reservado atualmente para o processo fisiopatológico deve-se evitar no registro em prontuário segundo os últimos consensos nesse sentido esse termo encefalopatia aguda porque ele se remete mais ao processo fisiopatológico existem outras causas de cefalopatia aguda que não delírio e é importante favorecer o quadro sindrômico específico com critérios definidos que existe uma expressão clínica típica um fenótipo uma síndrome associada a esse quadro e a gente sabe que assim como na demência existe um espectro para o quadro de delírio desde o delírio subsindrômico em que o paciente tem um ou dois fatores critérios perdão para delírio até o coma que é o rebaixamento do nível de consciência completo e que frequentemente se associa a um quadro também agudo de insulto agudo e que vai fazer parte desse espectro de alteração de consciência de nível de consciência e de conteúdo de consciência e quando a gente pensa no modelo etiopatogênico aqui do delírio o mais recente e mais aceito na literatura atualmente é o da falência da integração dos sistemas é uma tradução literal não tem uma tradução para o português específica que vai considerar o envelhecimento neuronal o estresse oxidativo disfunção circadiana neuroinflamação e disfunção endócrina e cada fator predisponente precipitante acaba ativando uma, duas ou mais vias dessas e levando a manifestação clínica e aqui vejam não é minha intenção falar de todos os aspectos aqui mas só para trazer para vocês o quanto que a questão vascular também colabora aqui não só através da neuroinflamação mas também através de fluxo cerebral densidade vascular então até para o quadro de delírio apesar de ter muito menos muito menos estudos nessa área de delírio associando com a parte cardiovascular mas nas avaliações de modelo animal e humano se vê essa participação também do componente cérebro vascular na ocorrência de delírio em pacientes idosos e aqui trazendo um pouquinho só do delírio na cardiologia então a prevalência em unidade de terapia intensiva não só cardiológica mas também em gerais é muito alta tá no caso dessa avaliação aqui desse estudo em específico uma incidência de 9% e prevalência de 20% mas eu tenho certeza que vocês que lidam com terapia intensiva devem ter uma prevalência ainda maior já que na maioria das terapias intensivas do nosso país a gente não tem nenhum protocolo específico de prevenção de maneira geral que seja multicomponente que consiga abordar como se é recomendado então a prevalência aqui no Brasil em terapia intensiva é muito mais alta às vezes chega a 40, 50, 70% em algumas análises e a depender da especialidade daquela terapia intensiva e alguns fatores de risco identificados aqui na UTI né desse cognitivo prévio claramente é um fator de risco hipocalemia hiponatremia o escorisofa né que se associa muito ao quadro de delírio infecção e o uso de quatro ou mais medicamentos e por que que isso é importante porque rastrear os pacientes com maior risco para ocorrência antes do surgimento do quadro de delírio seria importante naqueles locais em que existe um trigger né um gatilho para um protocolo de prevenção para que isso seja instalado e quando a gente olha aqui para a cirurgia cardíaca também é bastante prevalente ó incidência de 44 a 52% apesar do ano da publicação essa prevalência incidência é muito semelhante nos estudos mais recentes e também nesse trabalho aqui né cirurgia cardíaca é uma das áreas em que se mais estuda delírio pós-operatório né tem muita coisa com cirurgia cardíaca e aqui também entrando o baixo escório cognitivo história de doença cerebrovascular depressão e uma albumina anormal aqui pensando em inflamação também tá então são alguns dos fatores de risco que a gente pode rastrear nos pacientes e por ventura é propiciar uma intervenção mais adequada então comparando com a cirurgia não cardíaca a incidência de delírio em cirurgias cardíacas é quase o dobro né então é muito frequente é algo já de grande conhecimento de vocês com certeza pensando na disfunção cognitiva associada a SEC né e tudo mais mas mesmo em pacientes que não foram submetidos a SEC se vê essa incidência é considerável tá em termos de cirurgia cardíaca e pensando em em prognóstico é delírio é sim um fator de risco independente para mal prognóstico ele não é só um marcador de gravidade ele se associa de maneira independente mesmo com controle de fatores de risco e nessa meta-análise aqui de cirurgia cardíaca né bem recente em 2022 vejam aqui que o odds ratio de 2.77 né de risco de mortalidade mortalidade por todas as causas né geral em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca que apresentaram delírio então pacientes com delírio no pós-operatório tiveram risco quase três vezes maior de morrer né de mortalidade no pós-operatório então só isso né só pelo fato de mesmo que fosse só um marcador de gravidade já é um paciente que merece mais atenção que tem que deflagrar uma uma jornada né dentro da internação hospitalar deflagrar uma um cuidado especializado para que se tenha uma uma prevenção de atrogenia né uma redução desse impacto de mortalidade de outros desfechos negativos e para finalizar aqui infelizmente o tratamento farmacológico para delírio não evoluiu muito ao longo do tempo tá o que tem evidência mais definitiva é o controle de dor então realmente o controle de dor especialmente com o analgésico não opioide é associado a uma redução do tempo de delírio e às vezes até da intensidade e a dexmedetomidina que é o pressedex é o único desses que estão aqui na área cinzenta que se aproxima mais da área verde por isso que ele está aqui tocando um pouquinho a área verde porque é o único desses que tem estudos mais positivos inclusive influenciando em um estudo pequeno ainda mas é uma avaliação inicial influenciando até a alteração cognitiva que surge depois do delírio tá melatonérgicos como melatonina ramelteona anticolinesterase com ácido valpróico todos na área cinzenta nenhuma evidência concreta e antipsicótico benzo diazepínico de forma geral são contraindicados não há evidência de benefício e há evidência de malefício desses medicamentos no paciente com delírio mas a gente sabe que na prática clínica para controle sintomático não pensando na reversão do quadro de delírio nem na prevenção a gente acaba utilizando em baixa dose e por um curto espaço de tempo até que a gente consiga o controle dos sintomas de delírio com medidas não farmacológicas então a proposta dessa aula que eu espero ter sido ter conseguido passar essa ideia de construir pontes entre a cardiologia e a geriatria mais focada na cognição de entender o quanto que essa interação multiprofissional nesses pacientes é importante e trazendo todo esse vou falar informalmente essa pegada da cardiologia atual do Life's Essential 8 que eu achei incrível muito bom essa proposta que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui nessa apresentação obrigada mais uma vez por essa oportunidade ótima apresentação Flávia muito boa sem dúvida nenhuma eu acho que realmente Luiz Augusto atendeu todas as nossas expectativas aí você Flávia Oi estou ouvindo estou vendo obrigado muito interessante esse desafio de você distinguir que você botou bem naquela linha do tempo o que é senessência o que é senilidade esse é um processo bem complexo o papel do delírio que pode influenciar em qualquer uma dessas etapas Flávia desde aquela fase bem inicial até as outras fases eu achei interessante o respeito do delírio na cirurgia cardíaca porque eu acompanhei aqui cirurgia cardíaca por mais de 20 anos quando a gente operava muito chegamos a fazer 5 cirurgias por dia uma coisa curiosa porque vimos muito delírio mas eu digo pra você que uma das coisas que mais fez prevenir delírio foi a conscientização do paciente na fase de pré-operatório quando nós passamos a ter uma psicóloga foi a Silvia essa integrada ao grupo e a pessoa compreender porque eu batia muito com aquela história de se você abre vai doer se a gente usar anti-inflamatório em dose excessiva você pode ter complicações renais que eu sempre batia muito nisso mas a conscientização eu não sei essa eu não teria a dizer porque nós não chegamos a fazer do ponto de vista científico de estudo mas eu acho que isso foi uma das coisas que influenciou bastante outra coisa que eu acho que você pra mim foi muito interessante que você apesar de a gente saber dos grandes problemas do controle do fator de risco mas tem uma 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 perspectiva quer dizer você controlando quer dizer o indivíduo não é fadado a ter doença cognitiva desde que consiga interferir então eu acho que isso isso aí que você falou esse esse final seu aí é fantástico quer dizer que o indivíduo que controla o fator de risco está controlando muito mais do que doença cardiovascular digo assim cardíaca especificamente agora só finalmente é para ir bem você chama atenção para talvez uma curva em jota e a gente sempre ficou com receio se existe não existe esse é um grande problema qual o ponto de corte quanto de pressão sistólica quanto de diastólica eu acho que esse talvez seja o ponto mais complexo aí de tudo que você falou mas parabéns mais uma vez e depois na sequência Zé Augusto está escalado aí para falar obrigada eu acho que essa questão da prevenção de fato acho que é por aí e lembrando que assim não é o controle daqueles fatores de risco modificáveis é a modificação da trajetória cognitiva então você pode não evitar totalmente o quadro demencial mas você pode empurrar ele muito para frente pode ter essa reserva cognitiva mais bem estabelecida e um quadro demencial que você poderia desenvolver ali aos 70 anos vamos supor você vai desenvolver aos 80, 85 você empurra mais para frente e muda completamente a trajetória então acho que é um pouco por aí nesse estudo da curva em J hipotensão foi a definição clássica mesmo de 90 para 60 mas aí na prática clínica é um pouco diferente de pensar no alvo específico Perfeito Zé Augusto depois Céli Paulo parabéns aí pela brilhante apresentação acho que foi bem ampla bem completa e eu fiquei com a ideia se me corrija se estiver errado é que parece que a interpretação que vocês estão fazendo da patologia tanto depósito abiloide como infartos isquêmicos eu acho que parece que as duas poderiam ser respostas estereotipadas a agressão decorrente dos fatores de risco sim ou não antigamente a gente talvez pensasse que o depósito de amiloide fosse uma coisa com a fisiopatologia completamente distinta será que será que talvez seja uma resposta patológica estereotipada inexorável né Zé Augusto são fenótipos patológicos mas que o fato agressor parece que conflui que sobrepõe um outro sim sim não é a única né assim mas é fortemente associada já a parte cardiovascular trígue é para neurodegeneração mesmo é para depósito mesmo para isso exatamente para o depósito em si muito o raciocínio de 20 anos atrás o ponto que eu acho que é interessantíssimo que você colocou mas essa é uma provocação também aí né que eu vi em relação a tem estudos e você tocou nesse assunto se a causação reversa ou não né tem estudos que mostram que na verdade a hipotensão já seria uma desautonomia por uma um comportamento cerebral e não uma causa uma causa da demência per se então talvez isso seja interessante porque às vezes a gente vê o idoso a gente vê mapa da aula de mapa e vê aquelas os grandes dippers né tem um estudo tem um grupo japonês do CARIO há muito tempo atrás que eles se dedicavam a isso que foi um trabalho transversal mas me marcou muito eles pegaram os pacientes que tinham grandes quedas de pressão noturna e eles viram que já tinham muito mais infarto lacunar e ficavam nessa é causa ou é consequência então talvez esses indivíduos que estão evoluindo com hipotensão seja já uma expressão clínica fenotípica de desautonomia por conta da regulação autonômica cardiovascular ou então assim achei que isso ainda está mais dois pontos achei ótimo você colocar essa questão porque às vezes de prevenção e droga eu não sei se vocês os colegas já receberam mas às vezes eu recebo pacientes de neurologista que vem um bisvanga né vem uma uma imagem de microangiopatia e vem prescrito aspirina estatina etc que está medicando a imagem eu fico assim meio assustado com isso e às vezes não quero mexer muito tudo qual posicionamento de vocês pelo jeito não medica não medica esses quadros e vai para o controle geral não é isso não é doença subcortical até porque a limitação da ressonância a doença de substância branca aquela do bisvanga mesmo subcortical periventricular né ela ela pode ser neurodegenação se manifesta da mesma maneira na ressonância entendeu agora se você tem infarto lacunar se você tem aí é diferente né aí só falando da substância branca mas se você tem evidência de uma de um infarto específico ali aí é um evento cérebro vascular sim sim aí sim aí sim se você tem uma VE tudo bem aí tá certo mas o bisvanga só o subcortical não não é assim se a gente tem o step trial né que é de hipertensão em 60 80 anos controle entre 11 e 13 foi melhor do que 13 e 15 eu acho que a gente tem que ter cuidado pra não ter medo eu tô perdendo medo de medicar lógico que o velho de ensaio clínico não é o velho que Flávio atende o velho que Flávio atende muitas vezes é um velho frágil e etc aí você vai individualizar por último só porque eu sei que você tá participando aí do projeto você terminou com os os Life Essentials 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 Life 8 e você e você não comentou e talvez seja porque a evidência ainda é fraca sobre sono como é que é a visão hoje da geriatria sono privação sono demência como é que vocês já estão começando a falar porque isso tem um ano que a cardiologia incorporou eram sete métricas eu prefiro trazer não gosto desse termo Life Essentials fica meio complicado de entender o que é que eles querem dizer mas assim as oito métricas do construto de saúde cardiovascular eram sete e agora colocaram sono como é que você vê o sono aí como é que a geriatria está começando a trabalhar nesse conceito em relação aos pacientes a prática clínica propriamente dito muito bom isso para mencionar só voltando um segundo nessa questão do controle pressórico fica para mim também a impressão pelos dados de que o controle nesse momento que vocês pegam mais frequentemente que é de 44 a 65 anos ali naquela avaliação é o momento de realmente descer a lenha a lenha para realmente minimizar e quando já chega para a gente a gente vai naquele naquela dança da pressão já chega numa outra fase mas que ainda assim tem um benefício então essa parte do sono tem só dois aspectos para comentar assim mais rapidamente o que se sabe assim atualmente é que vamos supor tem um trabalho interessante do JAMA que eles fizeram privação de sono aguda então a pessoa teve uma restrição de sono de uma noite para outra e eles fizeram biomarcador no líquo e essas pessoas que tiveram privação de sono tiveram mais uma maior um menor clearance perdão de amiloide de um dia para o outro foi um ensaio clínico randomizado certo então eles compararam dois grupos um com privação de sono outro sem privação de sono e os que tiveram privação tiveram menor clearance de amiloide só com a noite perdida isso ainda não está claro em termos de desfecho a longo prazo tem trabalhos observacionais grandes que mostram associação de sono com demência a grande dificuldade atual é parecida com essa questão da hipotensão e desautonomia que alteração de sono é muito comum em todos os tipos de demência e para alguns tipos de demência em especial o levy essas doenças mais de cunho com parkinsonismo tem alteração de sono que começa cinco anos antes é prodrômico e aí cinco anos depois a pessoa vai ter o quadro neurodegenerativo então é muito complicado com os recursos que a gente tem causa efeito muito complicado agora nessas mini análises de privação aguda que eu acho que encontram um pouco da resposta para isso é claro que a privação de sono inflama é claro que tem lesão cerebral clara mas o quanto que isso vai trazer de desfecho específico é um pouco mais difícil de saber e também tem dados observacionais mostrando que manter a faixa de sono entre sete a oito horas evitando uma redução mesmo naqueles que se falam que dizem que estão satisfeitos com a noite de sono dormida tem uma certa associação com perda cognitiva mas tudo isso ainda é muito em aberto chega amanhã oito horas rapaz eu estou preocupado com essa parte não dá para pular chega oito horas da manhã o Flávio o grande problema é que eu vejo o seguinte uma coisa é você ter o sono espontâneo de sete horas ou oito outra coisa é você induzir o indivíduo até esse sono eu acho que esse é mais complicado ainda perfeito tem pessoas que fisiologicamente realmente não conseguem eles entram no intervalo de confiança para cima e para baixo realmente não tem jeito eu não consigo muito não tem muito confundidor nesses estudos de duração do sono acho que tem muito confundidor também ainda bem boa noite primeiro estou ansiosa para lhe parabenizar primeiro contato inclusive nosso depois que você chegou você tornou que eu estou assim lhe vendo tete a tete Flávia e outra é pela sua brilhante apresentação mesmo porque você fez uma síntese e me suscitou alguns questionamentos eu lido muito como a Sousa falou no início com idoso e durante o tempo todo de experiência em terapia intensiva então eu percebia nitidamente a diferença de que era um idoso mais ígido e um idoso mais frágil quando chegar na nossa terapia a gente tinha um número muito grande e eu podia comparar também com a vida de acompanhamento fora do consultório mas hoje Flávia eu estou muito preocupada com a faixa antes do considerado envelhecimento e principalmente no que tange as mulheres por exemplo eu vejo mulheres hoje um pouco mais comprometidas e antecipadamente aquela faixa que era na pós-menopausa e tal e tudo então eu estava você fazendo a sua sua apresentação e falando de fatores de risco quanta gente precisa trabalhar fatores de risco eu acho que o fator de risco é determinante para o envelhecimento saudável ou não saudável e o quanto a gente pode mudar por exemplo se eu trabalho numa maternidade onde eu vejo cotidianamente pré-eclampsia em todos os eventos que você pode imaginar e advém de que hipertensão arterial são eventos específicos da mulher que trazem agravos e que a gente nem sequer pergunta isso independe é claro que na faixa etária menos ou na faixa etária não na classe menos privilegiada a gente consegue ver mais mas nem de longe nossos cardiologistas nossos colegas eles questionam ou o próprio clínico se teve evento uma mulher que chega nos seus 60 anos lá no consultório ou qualquer outra coisa então não está eu digo isso para poder estimular as pessoas a perguntar mesmo fazer uma anamnese mais direcionada porque uma coisa é a gente tratar o paciente já doente e outra é a gente prevenir como você mesmo falou jogar essa doença para 70 anos para mais tempo entendeu então achei assim uma maravilha a sua exposição né e como diz sono o sono de Souza ele é um sono benéfico porque ele está aí cada dia mais ativo por quê? porque de repente ele compensa né não é só o sono no tempo é a qualidade desse sono a qualidade desse sono então você está de parabéns nos alertar indiretamente do quanto é necessário cuidar antecipadamente dos pacientes e você está numa plateia onde lida com isso diuturnamente verdade então meus parabéns eu deixo aqui também essa mensagem para os colegas para advertir os fatores e até a Souza um espaço aí para falar disso todo espaço ali todo espaço e seja bem-vinda é obrigada viu muito obrigada pelas palavras e assim o que é interessante dessa parte é que eu mostrei duas publicações do Lancet uma de 2017 e uma de 2020 a atualização né falando sobre o risco populacional e é interessante que quando eles fizeram análise por região nos Estados Unidos eles estão começando a ver uma mudança da curva de uma redução de uma redução da ocorrência de demência pequena ainda mas é uma tendência só que o receio dos autores é o mesmo seu porque isso ainda reflete a geração anterior certo é ainda um reflexo de uma geração que pegou uma evolução do tratamento e não tinha tanto um estilo de vida talvez melhor do que se tem a meia-idade hoje em dia e o grande problema é a meia-idade do momento atual exatamente que está vivendo num estilo de vida muito diferente de 20 anos atrás que seria a meia-idade do passado então eles não sabem mais dizer se essa tendência vai continuar ou se vai voltar a subir pelo reflexo desse subgrupo a gente vai ter que não ter que trabalhar para não acontecer é verdade e o global burden ele mostra uma curva que não o China e Brasil está uma curva mais platô mais descendente como se tivesse alentecido a queda então talvez reflexo dessa casuística mais nova tá bom parabéns mais uma vez muito bem Flávia uma coisa interessante por exemplo o uso de medicamentos benzo diazepínico etc isso tem alguma influência em assim ou em intensificar algo existe o que é que existe consistentemente basicamente todos os estudos com benzo diazepínico grandes ensaio clínico observacional tudo tem risco de declínio cognitivo com uso prolongado inclusive associado a demência mesmo isso é uma coisa que eu sempre acreditei que isso poderia acontecer como é usado é impressionante como isso é usado na prática clínica serve de um alerta quer falar Zé Augusto não é só isso aí talvez até que você ali colocou essa questão da América Latina vocês estão interpretando como disparidade de controle mesmo porque onde você tem a transição epidemiológica um pouco tem três fatores aí porque assim tem a transição epidemiológica só que a questão aí é tamanho de curva entendeu eles comparam com a curva que foi a transição epidemiológica de outros países e veem que a curva da América Latina é mais ampla e mais acelerada mas também tem uma outra coisa nessa avaliação que é o aumento provável isso não é documentado da detecção certo então tem o viés de detecção aí junto com isso mas de forma geral quando eles fazem as análises eu até vou rever isso com mais calma o trabalho em específico mas quando eles fazem as análises eles já fazem a projeção em cima desse desse aumento da detecção né pra tentar minimizar o viés de detecção mas tem né o fato de ter evoluído o rastreamento de alteração pode ser talvez porque não sei se o momento atual a obesidade talvez seja um ponto específico na América Latina isso é muito forte né obesidade inflamação tudo talvez seja um perfil metabólico exatamente a síndrome metabólica a obesidade do Brasil mais de 20% é mas é um assunto bom pra estudar viu é a questão que eu tinha falado de escolaridade é 7,5% de fator atribuível é alto é outro interessante é a questão que afeta a gente né uma coisa que eu não entendi era pra eu perguntar porque eu tinha feito tanta pergunta quando você fala em atividade cognitiva não tem evidência ali quer dizer que não tem nenhuma ginástica cognitiva ou nenhuma atividade profissional que esteja associada com demência é isso um dos primeiros slides que tá em vermelho ali a atividade cognitiva não tem nenhuma associação é o que pra aquele tipo de demência específico o fato de fazer estimulação cognitiva não altera o curso então a estimulação não teve não alterou em nada né embora na multimodalidade teve no trabalho da multimodalidade houve teve mas no no multimodal né no multimodal exatamente só no multimodal a questão dessas intervenções cognitivas de trabalho assim às vezes específicas é que tem até o efeito social da intervenção porque você se encontra com um grupo conversa então provavelmente geralmente a interação social conta mais do que a própria estimulação cognitiva Flávio uma coisa que chama atenção naquele artigo do Lancet é que é pare bem e aí já vai vamos até remeter ao grande problema da pandemia né nesses últimos esses quatro anos de pandemia você botou que o isolamento quer dizer o artigo mostrou que o isolamento social tem uma alteração é igual só perde para depressão e eu acho que depressão e isolamento social andam juntos também né e você vê ele é superior à inatividade física superior a diabetes logicamente superior à polução então eu acho que é uma coisa curiosíssima isso aí curiosíssima e não é à toa que não sei se tem mais algum geriatra aqui não é não é à toa que nesse período pós pandemia assim foi uma foi uma subepidemia de alteração cognitiva em quadro demencial mas foi muita gente mais do que a meu ver mais do que o habitual sabe então com certeza a pandemia acabou sendo um grande um grande experimento negativo nesse ponto de isolamento social e o quanto que isso afetou a cognição globalmente um dos artigos que eu escrevi uma crônica foi exatamente pandemia de problemas cognitivos doenças cognitivas porque exatamente isso aí é interessante agora o interessante porque assim com influência pelo artigo que está mostrando aqui bem significativo 1,6 quase duas vezes muito interessante não e de novo para estar aí eles viram é muito robusto robusto claro repetidas repetidas de associação então muito interessante alguém quer fazer mais algum comentário bem então eu vou parabenizar parabenizar exatamente eu queria já começar parabenizando Flávia a elegância a didática e um grande nível de conhecimento nível científico que você nos apresentou eu enchendo o seu saco para você falar eu tenho o privilégio de vê-la toda semana então toda hora chegar para a Flavia e falar na nossa reunião e vocês viram aí que valeu a pena realmente hoje eu acho que foi um dia de aprendizado muito grande para nós todos e você apareça mais vezes seja assim nos visitos quando tiver alguma coisa né Zé Lúcio quando tiver algum fato novo nesse aspecto não só para a gente começar a se prevenir também mas também para outra coisa né Zé Souza apesar de ela ter começado a carreira dela geriátrica com uma subespecialidade de demícia a cardiologia agora está chamando ela e ficou muito intensiva ficou muito claro o chamamento que a própria geriatria está fazendo a ela para cuidar da demência vai ter uma cardiologista então não tem jeito eu estou com vontade de já ir dormir daqui a pouco viu Flá para ver se não vai ocorrer um efeito reverso é melhor não mexer com equilíbrio é melhor não mexer com equilíbrio José Augusto você começou você termina aí terminaria sim eu acho que foi realmente uma apresentação muito muito importante para a gente mesmo que é juntando ela fez aquele slide final dela que é construindo pontes eu acho que as pontes estão aí eu acho que a gente o cardiologista moderno tem que ter essa ideia a prevenção começa lá na infância primordialmente falando a gente deveria evitar que nossos filhos nossos netos Sousa cheguem num nível de obesidade sedentarismo uma dieta ruim a gente seguramente está cuidando do idoso lá na frente então dependendo da fase que a gente se encontre com o nosso paciente nosso potencial paciente sempre a cardiologia ou a medicina cardiovascular vai participar de maneira muito ativa na prevenção de um quadro que difícil dizer que doença a gente não queria ter mas se tem uma doença que apaga o nosso ser que apaga a nossa identidade é uma doença que tira da gente a capacidade de memória de relembrar fatos vivências sentimentos e pessoas que a gente gosta então é uma doença que nos mata ainda em vida então é uma doença muito séria não é um infarto não é uma essência cardíaca mas é uma doença muito séria que muda todo cenário familiar adoece a família de alguma maneira o cuidador sobretudo você viveu os cônjuges o cônjuge geralmente até vai embora antes você viveu eu vivi também entendeu o Flávia viveu então é uma coisa que a gente tem uma responsabilidade muito grande ontem a gente teve a tese de uma aluna sobre fatores de risco em jovens em crianças transplantadas eu acho que a gente a geriatria tem que começar na pediatria se a gente quer um verbo saudável está aí esse percurso de doença mostrando isso então eu acho que a construção de pontos é de fato sair da pediatria até a geriatria pensando não mais em tratar doenças mas em promover um construto de vida que leve a promoção da saúde e a saúde cardiovascular e fatalmente prevenindo doença cardiovascular e prevenindo o controle do fator de risco a gente vai estar prevenindo câncer queda e outras coisas importantes também parabéns foi excelente adorei excepcional então pessoal convidar a todos para na próxima semana às 18 horas a nossa próxima reunião magna do serviço de cardiologia do Hospital São Louca e Flávia venha mais vezes vai ser um prazer um abração obrigada tchau 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 A CIDADE NO BRASIL